Mãozinha pra cima porque não tem bar na cidade Que eu nunca contei a nossa história Ai, chama! Outra vez, outro beijo, outro corpo, outra mão Que me toca Mas por dentro a mesma saudade E um coração que chora Até hoje ninguém superou O seu jeito exclusivo de fazer amor Me explica a gente ser passado se nunca passou Quando eu não tô pensando em você eu só penso em nós dois Quem sabe aí que eu tô comigo, vai! Não tem! E esse copo de uísque sem gelo é o que me consola Quantas vezes tentei te trocar Mas acabo a noite aqui sempre do mesmo jeito Procurando em você um defeito Procurando em você um defeito que eu não vou encontrar Não tem bar na cidade que nunca contei nossa história E esse copo de uísque sem gelo é o que me consola E esse copo de uísque sem gelo é o que me consola Me consola Quantas vezes tentei te trocar Mas acabo a noite sempre do mesmo jeito Procurando em você um defeito Que já tenho certeza que nunca vou encontrar Então chora, gaiteiro Até hoje ninguém superou O seu jeito exclusivo de fazer amor Me explica a gente ser passado se nunca passou Quando eu não tô pensando em você eu só penso em nós dois E esse copo de uísque sem gelo é o que me consola E esse copo de uísque sem gelo é o que me consola Não tem bar na cidade que nunca contei nossa história E esse copo de uísque sem gelo é o que me consola Quantas vezes tentei te trocar Mas acabo a noite aqui sempre do mesmo jeito Procurando em você um defeito Que já tenho certeza que nunca vou encontrar Que nunca vou encontrar Nossa, essa nós acertamos, né, filho? Essa é bruta Essa é bruta